Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito no centro de São João Batista. A vítima, identificada como Rair Pedro da Silva, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção, colidiu contra o muro de uma casa e foi arremessado violentamente contra um poste da rede elétrica. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Monsenhor José Lox. Legenda Adriana Zanotto